Vote e lute com o PCO Queremos em primeiro lugar esclarecer que esta não é uma eleição democrática, mas um jogo de cartas marcadas. Os candidatos dos banqueiros e grandes capitalistas, Dilma Rousseff e José Serra, fizeram campanha por quatro anos, gastando milhões, inclusive de empresas estrangeiras. Aos demais partidos, a legislação dá apenas 18 minutos na TV durante todo o horário eleitoral gratuito, para tentar convencer mais de 100 milhões de eleitores. Os debates são para quatro candidatos. Os outros sequer são conhecidos do eleitorado e com enormes restrições legais para fazer campanha. É uma eleição para que os mesmos continuem mandando e lucrando, enquanto a maioria do povo passa fome. Por isso, o caminho para mudar o país é a união, a consciência e a luta do povo trabalhador, não ao jogo de cartas marcadas nas eleições. Obrigado.